Como será que foram as minhas leituras de janeiro, fevereiro e março de 2023? Oi, como é que vocês estão? Bora fazer mais um ranquezinho aqui no canal. Vamos ver como que foram aí as minhas primeiras leituras de 2023. Lembrando, gente, que se você não me segue lá no Instagram, é importante você me seguir lá, porque tem coisas que eu posto lá e não posto aqui. Então segue aí o arroba Samantabel, é o mesmo do Twitter também, caso você queira me seguir por lá. Lá eu só reclamo do Big Brother, mas, enfim, vale a pena me seguir por lá, eu acho. Ou não também, mas tá aí, caso você queira. E antes de eu ir para o computador aqui fazer este ranking, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E também, se forem fazer qualquer compra na Amazon Magazine Luiza, por favor, utilizem o meu link. É uma forma de vocês estarem me ajudando financeiramente, sem gastar nada a mais. Sério, gente, por favor, tá? Quando forem fazer qualquer compra nesses sites, lembrem... Ai, a Samanta tem um link. Vou pegar, eles estão sempre aqui na descrição, estão também no meu Instagram, né? No Linktree lá. Então, lembra de mim, tá bom? E é isso, então vamos para o computador. Lembrando que quando eu vou para o computador, a imagem e o som ficam aí um pouco diferentes, mas não chega a atrapalhar. Então, bora lá para rankear essas leituras. Agora sim, já estou aqui no site Tearmaker. Lembrando que eu vou deixar ele aqui na descrição, caso vocês tenham... Queiram, né? Fazer algum ranking. Vocês podem fazer ranking de tudo. E... Mas é isso, gente. Vamos começar, então. Leituras do primeiro trimestre de 2023. Confesso que esse ano estou lenta. Não estou lendo tanto quanto eu gostaria, porque tem várias coisas aí acontecendo na minha vida e eu não estou tendo muito tempo para ler. Mas é isso, né, Brasil? Vamos que vamos, então, classificar essas leituras. Eu sempre separo em obra-prima, que é aquele livro que, assim... É uma obra-prima, né, gente? A escrita é fabulosa. Às vezes, ele não é nem cinco estrelas, mas ele é favoritado, geralmente, sabe? Porque você fica, assim, encantado. E aí tem o excelente, que o nome já diz, né, que é excelente. Geralmente, é aí cinco estrelas, mas talvez não seja favoritado, não sei. Muito bom, muito bom. Tem o bom, mas... Ele é bom, mas falta alguma coisa, sabe? Assim... E tem o então. Então, né, gente? É então. Então não foi muito bom, não. Geralmente é isso, mas eu sou uma pessoa que escolho muito bem minhas leituras. Então, geralmente, esse então fica sem nada, ou fica com um só. Tem outros vídeos de rankings que eu fiz aqui. No ano passado, eu fiz alguns e fiz até o ranking de todos os livros que eu li em 2022. Eu vou deixar também o link aqui no card pra vocês conferirem, tá bom? Bom, vamos começar, então. É A Guerra da Papoula, este livro que todo mundo ama muito. Eu vou colocar ele como excelente, porque, caramba, é realmente uma história incrível. É uma história muito densa, é uma história cheia de detalhes. A autora que se inspirou, né, na história real também, na guerra sino-japonesa. Então, ela é cheia de camadas, assim. Gostei bastante. E assim, eu não sou uma leitora que leio muitas fantasias. E tem algumas fantasias que são mais densas, como A Guerra da Papoula, que no início eu fico um pouco confusa. Confesso. Mas aí depois, né, eu vou pegando o jeito daquele universo. E é isso, é excelente mesmo. Confinge um sonho esse mangá, belíssimo. História de amor entre duas mulheres. É... Que dura aí décadas e décadas. É apaixonante, gente. Maravilhoso, excelente. É publicação da editora Pipoca e Nanquim numa... Numa... Como é que é? Numa edição. Maravilhosa. Lembrando, também, se você quiser saber mais sobre cada uma dessas leituras, tem os vídeos de leituras do mês aqui no canal. Então, você vai encontrar todas elas nesses vídeos, tá bom? Bom, e aí, temos VHS do César Bravo. Maravilhoso. Amei. Esse aqui foi a nossa leitura de março do Clube do Livro da SEM, que é o nosso clube de leitura. Leituras nacionais, contemporâneas, de diversos gêneros. É... Pode ser terror, pode ser HQ, pode ser romance, pode ser romance de época. Então, se você gosta de variar, de sair da bolha e conhecer autores nacionais, porque o nosso clube, né? O Clube do Livro da SEM, tem encontro com os autores. Então, a gente já teve encontro com o César Bravo. Foi incrível, incrível. César, gente boa demais. E VHS é um livro de contos de horror. E foi excelente essa leitura. Sempre tem um conto ou outro que se destaca mais. Mas, no geral, eu amei muito. Outro livro que foi também, fez parte do Clube do Livro da SEM, foi As Vantagens de Ser Você, da Rai Tavares. Também é um livro excelente. É um livro, assim, que fala muito, conversa muito com a gente. Porque eu duvido que você não passe por crises existenciais. Eu mesmo, neste momento, estou passando por uma. E a Rai traz uma comédia romântica, sáfica, que aborda, como eu disse, essas crises existenciais. Então, é muito fácil se ver em diversas situações. Além disso, tem uma Rose Trip incrível para o Jalapão. Que, por favor, meu Deus, já quero conhecer Jalapão, hein? Também fez parte do Clube do Livro da SEM. Também conversamos com a Rai. Fofa, engraçada, divertida. Tudo de bom. E aí, vamos agora para Beliscão, do Camilo Solano. Meu Deus, gente. Só vou colocar excelente aqui nas minhas leituras. Socorro. Beliscão. O Camilo Solano sempre arrasa, né? E Beliscão é uma distopia de um Brasil que, infelizmente, é muito parecido com o nosso. Já foi mais, né? No antigo governo. Mas, é muito interessante as vezes que ele coloca aqui o humor que o Camilo sempre traz para as suas obras. É um humor muito peculiar. Então, eu tenho certeza que todo mundo que ele vai se divertir muito. E eu acho que é o primeiro trabalho do Camilo de ficção científica. Mas é excelente, gente. Excelente. Assim como... Como fazer amigos enfrentar feiticeiros do Eric Peléas e do Gustavo Borges. Esse aqui é o terceiro volume já dessa série. O primeiro é como fazer amigos enfrentar fantasmas. O segundo, como fazer amigos enfrentar alienígenas. E agora, turminha, linda, maravilhosa, vai enfrentar feiticeiros. E, sério, gente. Eles trazem questões muito importantes. Muito reais. Mas, de uma forma em que crianças podem gostar dessa leitura. E, claro, nós adultos também. E se identificar muito, né? Cada um vai ter uma experiência. A criança vai ter uma experiência. A gente vai ter outra. Mas, é sempre muito gostoso. E a maneira como eles abordam esses assuntos através dessa fantasia, vamos assim dizer, é muito, muito legal. Fantasia, entre aspas, tá? Porque, assim, é fantasia para as crianças. Mas não é bem uma fantasia mesmo. Enfim, gente. Conheçam. Vocês precisam ler aí essa série do Eric Peléas e do Gustavo Borges. E aí, em janeiro, o Clube do Livro da Sé leu Dente de Leite, do Patrick Martins. Na verdade, é o Patrick, mas o CIS me chama ele de Patrick. Do Patrick Martins e do Igor Frederico. Cara, essa HQ, ela é assim, ó, gigante demais. Ela é sensacional. Ela é profundíssima. Ela vai falar sobre maternidade, sobre maternidade compulsória. Algo que os autores aqui abordaram super bem. E trouxe várias, várias reflexões e discussões para o clube. Os dois também são dois queridíssimos. O encontro com eles foi sensacional. Então, conheço. Essa HQ aqui foi a primeira HQ a ganhar o Prêmio Geek. E que foi ano passado, né? E foi publicada daí pela editora Pipoca e Nanquim. Bom, vamos agora para regresso ao Éden do Paco Roca. E essa aqui, gente, é uma obra-prima. Com certeza, a melhor HQ do ano até agora. Paco Roca sempre, sempre faz obras-primas, tá? Vocês não precisam ter dúvidas se vale a pena comprar uma HQ dele ou não. Porque é assim, ó, perfeita. E aqui ele vai contar a história da própria mãe, né? Da própria família ali, dos irmãos, da mãe, dos pais. E a partir de uma fotografia tirada aí na praia de... Da antiga praia, né? De Nazaré era a Espanha. E, enfim, gente, fabulosa, fabulosa, fabulosa. A HQ, assim, imperdível mesmo. Em Queda é um thriller bom. Eu acho... Na verdade, ele é muito bom, mas... Eu tinha que misturar aqui, ó. Ele é muito bom. Vou colocar que ele é muito bom, mas vou fazer uma pequena consideração. Ele prende bastante, né? Aquele thriller que você quer ler numa sentada só. Porque não dá vontade de largar. Mas eu não sei se a autora aqui não acabou fazendo aquele mais do mesmo. De nós americanos somos super-heróis. Sabe? E aí... E acabar criando mais preconceito ainda. Com... Enfim. Com uma diversa nacionalidade que eu não vou falar aqui agora. Pra não dar spoiler. Então eu fiquei nessa dúvida. Mas, assim, super fluido. Muito bom. Se você quiser saber mais, né? Sobre. Eu comentei no meu livro... No meus vídeos de leituras. Não esqueçam. Gente, Ensaio Sobre a Cegueira de José Saramago. É uma obra primíssima. Maravilhoso. Incrível. Eu tinha um pouco de medo de ler Saramago por conta da escrita dele. Mas eu acho que esse pequeno... Foi um pequeno estranhamento, né? É só no início. A leitura em si é muito fluida. Então acaba que... Depois você nem sente mais essa diferença na escrita dele. Então... Incrível, 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 incrível mesmo. Tiffany D. Jackson com Fumaça Branca. É um livro muito... Ó, porque ele é melhor do que o Enqueda. Gente, o Enqueda eu vou colocar bom mais. Acho que é melhor ficar assim. Porque o Fumaça Branca... Não, mas o Fumaça Branca é excelente. Fumaça Branca é excelente. É excelente. É excelente. Ele é um thriller que você fica o tempo todo pensando... Será que isso que está acontecendo é real? Ou é coisa da cabeça da protagonista, sabe? Além disso, a autora aqui aborda questões raciais muito, 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 muito interessantes. De uma forma, né? Muito interessante. Vale a pena muito, gente. Foi a minha primeira experiência com a Tiffany e gostei muito. Quero ler outras coisas da autora. Garota Onze é um thriller excelente também. Caramba, é muito bom esse thriller, gente. Ele é muito bem amarradinho. Ele intercala entre narrações de um podcast com a vida real da protagonista. Ele vai falar sobre um serial killer de décadas já. E vale a pena demais conhecer, viu? Thriller excelente. HQ normal da Helena Cunha. A Helena Cunha que esteve no Clube do Livro da Sam ano passado com Boa Sorte, que é excelente. E o normal é bom, muito bom, muito bom. Engraçadíssimo. Mas ele não é excelente como o Boa Sorte. Por isso que eu estou colocando ele no muito bom, né? Porque eu tenho outro da autora para comparar. Mas a Helena arrasa muito também, sempre. Aqui a gente vai acompanhar uma menina adolescente que é lésbica. Só que ela tem uma mãe super religiosa. Ela vai na igreja e a mãe tem vários preconceitos contra isso. E ela só quer ser normal. E aí, no caso, né? O normal é não gostar de meninas. E aí, digamos que ela invoca o Coisa Ruim. Enfim, engraçado, divertido. Mas também, né? Ao mesmo tempo é triste porque muitas pessoas vivem e passam por isso, né? Porque nossa sociedade, infelizmente, ainda é muito preconceituosa. Bom, e aí a gente tem Fim da Noite, do Diotes e do Rafael Calça. Obra-prima. Que HQ belíssima, gente. Vai falar sobre três gerações de mulheres pretas. Com o passar dos anos, todas elas sendo que lutar por justiça. E é de se emocionar. Os autores se inspiraram nas próprias mães, avós, tias. Em poucas páginas, eles conseguiram discutir muito bem o racismo estrutural. No Brasil, por exemplo. Então, obra-prima. E essa HQ que saiu pela Dark Side, gente. Vale muito a pena vocês conferirem. O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Souza, filhada. Filhada. É obra-prima, também. Que livrão. Camila, ela é uma autora travesti argentina. E aqui ela vai falar um pouco sobre a realidade das travestis. Inspirada na sua própria vida. Mas ela mistura a autobiografia com ficção, com realismo mágico. E tudo de uma forma muito bem. Emocionantíssimo o livro. Incrível. Incrível mesmo. Taxi, da Imê Dinhonga. É uma quadrinista que eu tô amando acompanhar. E é uma HQ muito boa. Mas é isso. Comparando com as outras que eu já li da autora, ela fica no muito bom. Eu consigo ainda dar excelente na obra-prima. Mas a Imê também, gente. Qualquer coisa que vocês peguem dela, vocês vão curtir. Aqui ela vai contar um pouco das conversas que ela teve durante algumas viagens de táxi pelo mundo. E é muito interessante ver essa conexão que acaba crescendo, né? Acaba surgindo aí. E ela consegue nesse quadrinho abordar assuntos diversos, assim. Desde religião, desde a sua profissão como quadrinista. Muito bom, muito bom. E Teto para Dois é um livro excelente, né? Eu amei, dei cinco estrelas, favoritei. Mas a gente sabe que não é uma obra-prima, né? Porque não tem, assim, nada tão diferente. Mas eu achei ele excelente. Porque os personagens são muito cativantes. Os personagens secundários são muito bons. Não tem aquele, ai, mimimi, sabe? Que às vezes a gente encontra em alguns romances. E ele acabou, eu acho, se tornando aí a minha comédia romântica favorita. Então, assim, ó. Bachelary ganhou meu coração, viu? Com Teto para Dois. Então é isso, gente. Essas foram as minhas 17 leituras aí do primeiro trimestre de 2023. Ó, não tivemos nenhum livro no então, viu? Só. É isso. Eu gostei muito desse meu primeiro trimestre. Como eu falei, infelizmente, né? Não foi aí o meu... Não está sendo meu ano mais produtivo. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos cada um no seu tempo, né? E quem quiser, gente, responde aqui nos comentários também pelo menos um livro de cada categoria dessa. Eu quero saber aí como é que foram as leituras de vocês do primeiro trimestre. E lá no Instagram... Não sei se acho, talvez, essa semana ainda. É, essa semana. Vou liberar a parte 1 dos melhores livros do primeiro trimestre. E depois vai ter parte 2. Então, quem ainda não me segue lá no Instagram, bora seguir. Porque tem vídeos lá que eu não posto aqui. E tem conteúdo lá que não vai vir pra cá, não. E é isso. E, gente, olha só. Temos muito unboxings pra fazer. O próximo vídeo aqui no canal é de unboxing. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Tá bom? E, claro, muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. E obrigada principalmente a pessoa lá do Catarse. Vocês são maravilhosos, lindos, tudo de bom. Vocês sabem disso. E vocês fazem total diferença. Quem também ainda não é do Catarse, gente, vem pra esse clube do livro maravilhoso. O link tá sempre aqui na descrição. Então, quem quiser participar, clica lá. Se você tiver qualquer dúvida, é só vir falar comigo. Tá bom? Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.